Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ. Ei, isso é final, agora isso é rap improvisado, desculpa te falar mas você vai ser derrotado, agora meu amigo não entende na favela, você é o perigo então é melhor ter cautela. Ah, nada a ver aqui em papo de cautela, tá aí espancando a moda, tá camuflado na canela, o que que tá acontecendo contigo, Tioce da Atalaia? Tô espancando a moda, esse cara é meu freguês, avisa ele que casa rasgada tá em 2006. Aí parceiro, agora você tá perdido no tempo, tô em desenvolvimento a todo momento. Lá em 2006, a maconha não descalava, 2006, época que teu pai enxergava, é foda, tu é motrego, e aí Tioce, filho de pai cego. Filho de pai cego, agora no improvisado, se liga meu amigo que eu te passo o recado, porque não entende, tu tá foito, em quem nasceu hoje no... Esse é o proceder da Zé Ante, o manjoto tá travando igual a RB. Não é semelho, não é semelho, não é semelho, teu pai é cego, pegou no colo. Ei, tá ligado, agora você não brilha, o cara quer gastar um bagulho que fudeu com a minha família, mas não tem problema sem calcatrua, tu é uma cruzão com a comédia, imagina se fosse a sua. Para com isso, você tá o que, no iFood, se ele sobrevive cego até hoje, isso foi uma virtude. Aí, menor, cê tá ligado, agora não é conquista, teu pai tem um campo de visão que nem você avista. É ingressado e agora eu chego, penso o improvisado, e agora meu amigo que eu só passo o recado. Meu pai é cego, tem toda uma vida, um legado, pra chegar um comédia e na batalha ele ser gastado. Não, 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 tá ligado, tem bala no feite, é exclamação com transclamação, essa é minha vertente, esse é o Tioce que é a maior inteligente. Mano, você botou o nome da batalha, então todo mundo morre é o inocente. Eu não morri inocente, eu sei bem o que nego fala, mas só que agora você entende que o Tioce embala, eu vou falando agora que isso brilha. E aí, mas essa é a roda cultural, batalha do tanque que vocês querem ver. Essa é a roda cultural, porra, batalha do tanque que hoje vai escorrer. Geral, uou, 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 uou. E aí, uu, quem chegar, fica de travar, você só se lasca, só se deixa eu falar. Não é teu pai, teu tio é casca, 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 vai tomar no cu. Seu tio foi o primeiro otário que morreu lá no Carandiru. Aí meu amelo na moral, vou falando agora porque você não entende nada nessa rima Você tá falando do Karandiru, meu mano, você tem que entender que lá aconteceu foi uma chacina E se você não entende essa parada é hip-hop, você tá no movimento E eu acrescento nessa porra, o Karandiru inspira o Mano Brown a escrever o diário de um neteto Esse é diário de neteto, tá ligado meu? Por ser que você é improvisador Quando Deus viu você fazendo rima decorada, deixa eu te falar que até o filho dele chorou Tá ligado, mano, não sabe nada, nada, tá ligado que é fé, você igual o mau, é, te perguntar o que é, claro e salgado Não é rima decorada, meu amigo, você não entendeu nada porque o seu cérebro deve estar vazio Mano, eu tô mandando rima decorada, você não conhece a porra da história do teu Brasil Meu amigo, na moral, isso é favela, rima de sequela, você não entendeu, eu tô aqui com essas vielas Mano, tá ligado que agora tu viola sinerela Só vi que, que eu sei, a história do Brasil Ele tá travando, tá travando, tá pulando, tá pulando, tá pulando, que que foi? Vai cantar de pulo igual um Tzio? Puta que pariu, que que tá acontecendo? Você tá ligado, meu parceiro, agora nesse free Eu falo pra tu com essa MC, conheço a história do Brasil, puta que pariu, deixa tu vir agora ali Eu não sou Tzio, eu sou bem-te-vi, não te vi na batalha, meu amigo, nem te vi Tá ligado, você me apareceu, agora nessa batalha vem do canto e se fudeu Claro que você é bem-te-vi, só que ali tinha um sinal Deu pra ver que vai te chamar sem por hora a MC, você não viu porque tu era o pardal, ontário Isso aqui é foda, tá ligado, meu parceiro, você vai tomar no O MC que não é cabuloso, é meticuloso, você é curioso e nem é um curio Caralho, tá ligado Barulho para quem gostou mais arriba do perigo Barulho para o Jones Para confirmar barulho para o Jones Barulho para o perigo Jesse Grande campeão mais uma vez na batalha do tóquio E aí, ó, pra ninguém dizer que eu roubo, tem também aqui, ó, o prêmiozinho, da Batch, Headshop. Lógico, irmão. Aí, tropa, muito obrigado aí por fome, nesse meu espaço, tá ligado? Eu sou perigo, lá da gelada, tá ligado? Lá tem muito monstro. O Peter tá chamando meu amigo aqui, o gelado também, o melhor é do, fica a gastação. Cargo a fome que gosta, chance muito pra caralho de me dar um pouco pra mim aí comigo. A raiva na minha mão, não vou voltar pra casa de bolso vazio. Isso aqui fazia demais, e o pai de vocês é casca demais. Aí, você desfazou, não aconteceu, não roubou do perigo. Começa a fazer o freestyle, o verso está desenvolvido. Com a plateia do tanque, esse não é o palanque. Só um instante, PH, meu mano, só um instante. Felicidade. Campeão, sexta vez. Tô aqui nessa batalha, meu mano, mais uma vez. Já fui freguês, já até perdi mais que venci. Então, uma satisfação na batalha de mentir. Poder chegar aqui, eu tô no beat do Valdim. Fazer um freestyle aqui, sem compromisso, tranquillinho. Desse jeito que eu gosto, desse jeito que eu amo. Desse jeito que eu amo, esse aqui, esse é meu ramo. É o ramo como planta, uma árvore ou a plantação. Eu planto uma ideia direto no seu coração. Planta uma ideia na sua mente, é uma semente. Que eu venho trazendo agora, efecente. Criando agora, conexão. Fazendo improvisação, já falei pra vocês que é do coração. Geral tá ligado, eu sempre venho aqui sozinho. Venho no meu estilo, vem devagar no sapatinho. Me concentro, porque sei que tô dentro da batalha. Pra mim é coisa séria, vários adversários, vários adversários. Por isso bota a cara, eu faço de verdade, eu sempre trago a rima rara. Com uma ideologia eu tento trazer a potência. Porque isso também faz parte da minha essência. Por isso eu venho descrito, e até falo alto e me enclaro. Porque o sentimento humano, ele é fato. Ele é de verdade, é sempre criativo. Por isso na batalha eu pego o mech agressivo. E sempre verbalizo, porque isso é improviso. Não tem problema de um jeito que eu pego e desfizo. Os mano da batalha, querendo fazer frio. Então vamos bem que vem, na batalha tem um fim. Pois é bem, a tempo de chegar. Os cara quer desafiar. Pô, tô devagar. Eu até te avalado, por parceiro, que eu não ia rimar. Mas os cara já preparou, cadê o irmão, é tudo? Não, ali ó, papo.